E aí família, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Brás hoje, graças a Deus, gravando lindos conteúdos pra vocês, tá? Fornecedor de confiança pra vocês que pede bastante aqui no canal, pra vocês tá fazendo seus pedidos, chegar tudo corretamente na sua casa, família. Ó, estamos aqui hoje na Rua Tears, aonde vão pegar uns contatinhos bacana pra vocês, com precinhos maravilhosos, tá? Mas antes de tá pegando aqui pra vocês, peço pra vocês compartilhar esse vídeo, interagir aqui nos comentários, tá? O que vocês estão precisando para o casal do Brás vir aqui e gravar tudo pra vocês. Rua Tears movimentada hoje, graças a Deus, com horário novo, tá? Está funcionando a partir da meia-noite até as cinco da manhã. O eShop está começando a partir das duas horas da manhã, tá? Ó, Rua Tears bombando. Então, sem mais delongas, bora procurar. Lindas bancas pra vocês, com preços top. E já parei nessa banquinha top pra vocês. Olha que conjuntinhos maravilhosos, né, Ana? Olha que perfeição de peças, família. Ó, já vou estar perguntando, valorzinho. Promoção, R$25,00 pra vocês. É um macaquinho, né? Tamanho MG e GG pra vocês, família. Também vai ter o conjuntinho. PMG e GG, R$35,00 esse conjuntinho, tá? Tem várias cores na banquinha dele aqui, pra vocês estarem escolhendo. Agora, dá uma olhadinha nesse vestido no Plus pra vocês. Que coisa mais linda do mundo, família. Ônibus 10 peças. Ele entrega ônibus a partir de 10 peças. E esse vestido no Plus, quanto? Esse aqui quanto? R$25,00. R$25,00. Olha que top. Será que vai ter tamanho dele, Ana? Qual que é o tamanho do Plus? A Ana já vai agilizando aqui, família. Tamanho MG e GG. Mas o GG veste super bem, né, Ana? Um tamanho grande aí pra vocês, Ana. Ó, contatinho na tela aqui pra vocês. Dois contatos do WhatsApp. Vai ter o Insta, tá? Vai ter o Face também. E cada pessoa que entrar em contato com esses fornecedores, não esqueça de falar que vieram pelo Casal do Brás. Olha esse daqui também, que coisa mais linda. E é uma banquinha montada no capricho pra vocês. Que perfeição, família. Então, sem mais delongas, bora para a próxima banca. E pra vocês que procuram ainda promoção de inverno, parei nessa outra banquinha pra vocês. Aonde vai ter esses tricolzinhos saindo a R$10,00, R$12,00. Olha que precinhos bacana, tá? Olha a imensa quantidade que tem, família. De R$10,00 e R$12,00 aqui na Rua Tears, tá? Olha que perfeição essa banquinha. E ela tem bastante unidade pra estar entregando pra vocês. Você faz entrega pelo ônibus de correio, se o pessoal pedir? E a partir de quantas peças? Dez? A partir de dez peças, ela entrega pra vocês ônibus, correio, tá? Tudo que vocês precisar, ela faz aqui pra vocês. Contadinho, quem quiser adquirir as peças dela. Vai ter dois WhatsApp, Insta aí pra vocês. Fica aqui na Rua Tears, em frente ao número 330. E relembrando, cada pessoa que entrar em contato, não esqueça de falar que vieram pelo Casal do Brás, tá? E comente bastante aqui abaixo. Compartilhe o vídeo pra estar ajudando aqui o YouTube a entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. São várias corzinhas pra vocês estarem escolhendo. Então, sem mais delongas, bora para a próxima banca. E continuando aqui pra vocês, família, do ladinho aqui do tricô, tá? Já parei nessa outra banquinha aqui também. Onde eu vou mostrar pra vocês esses conjuntos perfeitos. Que preço tá saindo o seu conjunto? Cinquenta e cinco reais. Qual que é o tamanho deles? Qual que é o tamanho deles? Tamanho P&M, tá? Cinquenta e cinco reais. Olha que conjuntos top. Pra vocês que são lojistas, sacoleira, dá pra lucrar muito aí nas suas vendas, tá? Ela fica aqui na Rua Tears também. Você faz entrega pelo ônibus? A partir de quantas peças? Cinco. Cinco peças ela entrega pra vocês no ônibus, tá? O cartãozinho de contato. Contatinho dela aqui pra vocês. Dois Insta, tá? Tira e print aí. E a parte de trás vai ter dois WhatsApp. E cada pessoa que entrar em contato, relembrando, não esqueça de falar que vieram pelo casal do Brás. São várias cores aqui dos conjuntos dela aqui. Olha que perfeito. Tem esse listrado de laranja. Tem esse tipo um xadrez, né mano? Ó, preto e branco. É uma perfeição. Então, sem mais delongas, bora para a próxima banca. E continuando aqui na Rua Tears pra vocês. Pra vocês que pedem bode aqui no canal. Aparenta, essa banquinha top pra vocês. Aonde vai ter esses lindos bodes, tá? Ó, são várias estampas pra vocês estarem escolhendo. Várias cores. Olha que perfeição, família. Ó, aqui na banquinha dela tem bastante unidades, tá? Que preço tá saindo os seus bordes? Quinze reais, tamanho deles? Tamanho único? Ele é quinze reais de tamanho único. Qual que é o tecido? Viscolaicra? É no tecido viscolaicra, tá? Ele estica super bem. Tem bojo, tá bom? Ó, tem essa amarraçãozinha aqui pra vocês, ó. Dois modelinhos, né? Dois tipos de amarrar, né? Ah, olha que perfeito, família. Ah, também tem um vestidinho, está quanto? Vinte e oito reais? Qual que é o tamanho deles? Isso. Tamanho único também? É tamanho único, tá, família? Mas o tamanho único aqui, ele veste até um quarenta, tá? Ó, esse no manequim como que fica. Você faz entrega pelo ônibus, pessoal, pedindo. A partir de quantas peças? Você vai ter seis peças. Seis peças? Correio você vai fazer também? Correio também, tá, família? Ó, contatinho, deu tempo de tirar print, né? Ó, fica aqui na Rua Tears, em frente ao número duzentos e oitenta e dois. E cada pessoa que entrar em contato, não esqueça de falar que vieram pelo casal do braço. E sem mais delongas, bora para a próxima banca. E pra vocês que ainda pede conjunto de inverno, parei nessa outra banca pra vocês, em frente ao Shopping Porto, tá? Onde vai ter esses conjuntos. Você vai trabalhar também no Plus? É no Plus, né? Ó, esse tá saindo cinquenta reais. G1 e G2. G1 e G2. São várias cores os conjuntos, tá? É no tecido malha crepe? Esse é o moletinho. No moletinho, você tá saindo quanto, Short? Esse tá quarenta e cinco. Quarenta e cinco reais. Mesmo tamanho? G1 e G2 também. É uma banquinha top pra vocês, caprichado, tá? E esse é quanto? Cinquenta também? Cinquenta reais. Cinquenta reais também. Você faz entrega pelo ônibus, correio, o pessoal pedir. A partir de quantas peças? A partir de dez. A partir de dez peças ele entrega ônibus e correio, tá? Contato na tela pra vocês. Vai ter também o Insta pra vocês chamarem ele aí, tá bom? Ó, fica aqui na Rua Tirz. Em frente ao Shopping Porto. Olha que banca top pra vocês que é seguidor aqui do canal. Ó, família. E cada pessoa que entrar em contato, não esqueça de falar que vieram pelo casal do Brás, tá? E pra vocês que estão com dúvida, o horário que está começando aqui o Brás, família, é a partir de meia-noite às cinco horas da manhã, tá? Ou choves a partir das duas horas da manhã. Ó, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe o vídeo. Deixe o like, tá? E se inscreva no canal se você não for inscrito, porque aqui só divulgamos fornecedor de confiança pra vocês. Também tem o nosso Instagram, que é lá. Só tem fornecedor top também de confiança, família. Segue lá. Garanto que vocês vão amar. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.